Para mim é uma honra participar desse primeiro congresso internacional dos tribunais de contas. Estou aqui representando o Tribunal de Contas do Estado do Acre, na qualidade de membro da rede Infocontas. Essa é uma ocasião em que os membros da rede têm a oportunidade de compartilhar experiências e também aqui foi tratado a discussão do plano de metas para o próximo exercício e a intenção é levar conhecimentos obtidos aqui para o Tribunal de Contas do Estado do Acre. Legenda por Sônia Ruberti